Notícia urgente aqui no canal Flatavares. Davi Luiz já tinha dado ok para a proposta do Flamengo. A notícia é que agora tem contrato na mesa e já tem valores para receber mensalmente. Confira aí o contrato. Segundo o jornalista Mauro Santana, Davi Luiz, que aceitou a proposta do Flamengo, terá contrato de dois anos com 1 milhão e 300 mil reais por mês, luvas diluídas ao longo do contrato, sem multa para clubes europeus. Olha aí Nação Rubro Negra. Segundo o jornalista Mauro Santana, o contrato já está aí de dois anos, um salário de 1 milhão e 300 mil, fora as luvas Nação Rubro Negra, e sem multa para clubes europeus. O que vocês acharam disso? Fala comigo aqui, porque a sua opinião é muito importante. Vem mesmo. Vou falar para vocês. O jornalista Mauro Santana tem muita credibilidade, um cara de respeito, que não vai soltando nada por aí, que seja a Caô. É um cara que trabalha muito com seriedade e eu creio muito nessa notícia, Nação. E pode pintar a qualquer momento. Já tinha falado isso no meu Instagram. A qualquer momento vai sair a notícia oficial que Davi Luiz assinou o contrato com o Flamengo. Vai acontecer desse jeito aqui. Está entendendo, Nação Rubro Negra? É um excelente zagueiro. Nós temos o Rodrigo Caio, que infelizmente só vive lesionado. Mas se o Rodrigo Caio dá a volta por cima, a gente sabe que é um xerifão. E junto com o Davi Luiz, a zaga vai ficar muito consistente, vai ser uma muralha. Essa é a grande verdade. E eu estou aguardando aqui com muita fé que isso se concretize. Será muito bom para o Flamengo. Ainda mais que tem competições importantíssimas. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, em quem sabe Mundial de Clubs. E com um zagueiro desse aí ao lado de Rodrigo Caio, será espetacular. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Nação, quando saiu oficial que ele assinou o contrato com o Flamengo, eu volto aqui em live. Valeu, Nação. Tamo junto.